Fala rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo para o nosso canal e sem mais delongas, solta a vinheta aí, amor da minha vida! Fala rapaziada do canal Japinha Perfumes, tudo bem com vocês gente? Hoje mais um vídeo para o nosso canal e antes de mais nada, o mais importante, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa seu gostei e ativa os sininhos das notificações e me siga no Instagram, arroba davidsilva6801, tá? Segue lá que eu sigo você de volta também, tá bom? Gente, eu quero falar de uma casa de perfumaria em inspirações, vamos também falar em contratipos, uma das melhores do Brasil que é a Tera Cosméticos, que é esse perfume aqui, ó, muito falado no grupo perfumaria e vejo muitos, mas muitos falando que esse perfume aqui é uma bomba, é um perfume que exala muito e é muito forte e vamos lá, né? Dizem que a similaridade desse perfume é muito grande, vamos lá, olha, abre pra cima, ó, coisa linda, tá vendo gente? Vamos lá, o vídeo parece um vídeo de remédio, né? De xarope, mas o que importa é o suco, né? Gente, eu quero falar pra vocês da projeção e da fixação desse perfume. A projeção dele ficou na minha pele duas horas, uma hora muito bem, com a outra hora mais um pouco abaixo do nível desse perfume, né? E a fixação desse perfume ficou tranquilamente sete horas na minha pele, esse perfume, sete. Às vezes, foi dependendo do tempo, ele chegou até oito, mas se arrastando, mas show de bola. Na camisa, dois dias, três dias, tá? Muito bom. Vamos lá. E as notas de topo desse perfume é... Tabaco, mel branco, patchouli, baunilha e cacau. Então, nota de fundo tem landa no francês, amba e estirax, tá? É esse perfume aqui. Perfume classificado como oriental amadeirado, tá? E ele tem, pelas principais acordes dessa fragrância, é o doce, que ele é doce, mas não muito doce, tá? Mas a gente vê que é um perfume doce, mel, que ele é muito, mas muito sobrecarregado de mel, tá? O tabaco, que é muito evidente, que ele faz aquela misturada com o mel e fica um estilo assim de doçura, mas uma doçura salvagem, um mel salvagem, é esse aqui, tá? Vamos lá. Ele é bastante balsâmico, que esse perfume aqui eu sinto bastante no ândano, que ele fica um acorde muito gostoso. E no final ele fica um acorde bem amarado, bem gostoso, bem assim, estilo assim, vamos lá, meio amadeirado. No finalzinho, gente, no finalzinho, mas é muito bom, tá? Vamos lá, ocasiões. Ocasiões você tem que usar esse perfume durante a noite, porque é um perfume noturno, outono, inverno, ele cai muito bem, esse perfume aqui, tá? Mas rapinha, posso usá-lo como? Vai pro trabalho, pra escola, faculdade, encontro, você pode usar esse perfume, porque vai chegar lá o ponto que eu quero falar sobre esse perfume, tá? Encontros, você pode ir pra uma academia, pro dia a dia, eu indico vocês a usar, mas assim, no dia a dia que eu digo, noturno, né? Clima noturno, você pode usar, tá? Vamos lá, a opinião de Japinha a respeito desse perfume. Perfume, muito triste, mas eu vou dizer a você, não é tudo isso que o povo tá falando, não é tudo isso que o Mark tá dizendo, não é tudo isso que vários youtubers falam sobre esse perfume, tá? Que esse perfume não é bomba, não é uma bomba, é um perfume mediano, perfume normal, tá? Se ele fosse, mais ou menos, chegasse perto do original, esse perfume aqui é uma bomba de açúcar, uma bomba de mel, uma bomba de tabaco, que a gente sente muito no original, tá? Que é o Puri Havana, a gente sente muito mel e tabaco, mas nesse perfume original, e esse aqui tem sim, tem mel sim, ele é doce sim, mas é um doce mais na dele, não é um doce agressivo feito original. E ele é diferentão do original, porque a similidade dele é setenta por cento do original, não é noventa, é oitenta e cinco, não, setenta por cento, porque, Japinha, você já sentiu o original? Sim, sim, com o meu engenheiro, que eu trabalhava com ele lá, na BFC Construtora, ele usava o Puri Havana, tá? Na Terri Muglé, gente, quando ele chegava, era uma bomba, era um estouro de doçura, era um estouro de tabaco, esse perfume, que é, eu confesso a vocês, quando ele chegava, eu tava, a gente tava em cima na laje, quando ele entrava num portão da empresa, a gente já sentia, a gente dizia assim, a gente já dizia, Eita, chegou o engenheiro, chegou o Carlos, ele tá aí, o povo não faz o cheiro, porque lá ventava muito, lugar arejado, e o perfume, projetando, e exalando muito o original, e esse aqui, não é nada disso não, não é tudo isso que o povo fala não. Sim, fixou bem, fixou bem, mas o original, ele fixa 14, 15, 16, não, sim, mas Japinha tá querendo comparar um perfume original com um contratipo, não, por quê? É muita mídia pra esse perfume aqui, gente, dizer que esse perfume passa de 12 horas, 13 horas, é muita mídia, o povo dizendo que fixa mais, projeta mais do que o original, aonde? Que isso foi o original, você não aguenta, você, é, a linha do terreno, você não aguenta, você botar o, o, o nariz aqui, não, é, pra sentir ele, não, que você não aguenta, não, você não aguenta, não, porque é forte, pancada, eu sempre não aguenta, não, como o, 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 tradicional, a gente, não pode, não aguenta, Que a A Enderbox foi o contratipo dele Que é o O He-Man A gente não aguenta botar Porque é muito sobrecarregado de mel Ele é doce demais, leite demais Esse aqui A gente borrifa, gente, ó Borrifador muito bom Espalha bem A gente consegue encostar aqui, ó Ó O original não Mas Japinha tem similidade, sim Parece sim Tem uns acordes muito bons de cacau Ele é Tem um acordo de mel Tem um acordo de tabaco Mas não é tudo isso Que o povo tá falando, tá? Não é tudo isso Você compra sabendo que esse perfume não é bomba Compre sabendo que esse perfume Ele não é avassalador O povo diz que chega detonando, tomando contra o ambiente Sim, não é, né? Minhas impressões desse perfume aqui É um perfume que você pode usar, sim É um perfume mediano Um perfume Mais tranquilo E um perfume, assim, pra festas É razoável Não tão, assim, baladonas demais Mas, assim, você que quer chegar chamando atenção Com uma gravatinha Com um palitozinho Todo engravatado Com a igreja Com um casamento Você ir com um perfume desse aqui É show de bola É diferente É um perfume classudo Esse perfume é um perfume classudo E diferente Que a gente vê aí Mas, resumindo Não é nada demais Feito muitos dizem Tá? Gente, e ele Eu gostei muito Porque é assim que eu coloco ele Que eu estava fazendo o teste Ele vem com uma mistura Com os acordes muito bons do mel Que se mistura Com o tabaco Que fica aquele cheiro, assim De raiz Misturado com o mel Que dá, assim Uma leve impressão Que é um mel Salvagem Um mel que é tirado na hora Um mel Diferentão Um mel Fresco Um mel Sim, de abelhas, assim Bem Vamos lá Bem elegante Um mel mais sedutor Mais diferente É essa fragrância aqui Tá? Parabéns Por fazer A fragrância Mas, pelo Marque Nada a ver Tá? De bom, gente? Quero agradecer a vocês Pelo carinho Pela compreensão Pelos inscritos E Vamos bater Um K Esse ano Se Deus permitir Tá bom, gente? Quero agradecer a vocês Pelo carinho Pela compreensão Que Deus abençoe a cada um E Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Deixe seu gostei E Isso foi mais uma resenha Para o nosso canal de hoje É O Troia Da Tera Cosméticos Não é tudo isso Que o povo está falando Mas é um perfume Bom Bacana Que você Pode sim conhecer Mas Sabendo Que não é bomba Tá? Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 O que é isso?